Dark Souls é uma trilogia de jogos que sucedeu o grande Demon's Souls. Ajustando a jogabilidade do seu antecessor, Dark Souls promete uma árdua caminhada. Dark Souls é um action RPG com uma temática sinistra e trevosa, onde a sua história está escondida em diálogos com NPCs, descrições de itens e armas obrigando você a investigar e explorar todo o seu cenário arruinado. Ambos os três jogos têm uma dificuldade elevada dos demais jogos, com uma mecânica diferente onde qualquer novo jogador da franquia Souls vai ser severamente punido. Ambos os jogos não abrem brecha para erros e cada erro será cobrado a primeira vez que o jogador morre. Ele perde suas Souls, as moedas do jogo lá que servem para você upar ou comprar armas e itens, e onde o jogador morreu fica uma marca de sangue, que ficam as Souls do jogador. Se ele morre novamente, ele perde permanentemente essas Souls. Então, bora lá falar do Dark Souls 1. Nesse jogo, o mundo está sendo dominado pela Era da Escuridão, onde as chamas primordiais estão se apagando e o mundo está à beira da ruína. A esperança está se acabando e o desespero está tomando conta do mundo. Você começa em uma cela sem saber o que está acontecendo, até que alguém te joga um corpo por um buraco no teto e some sem falar nada. Ele tem a chave da cela, você sai e começa a se deparar com pessoas ou mortos-vivos que estão em agonia, mensagens no chão indicam também o caminho e, a partir daí, seria spoiler da nossa parte. O jogo não te explica para onde você tem que ir e tudo depende de instinto e de investigação. Então, você vai conversar com NPCs para saber aonde você deve andar, ele deixa você escolher seu caminho e não te prende a nenhuma classe ou armamento, deixando você escolher a sua preferência com diversos combates épicos, com diferentes tipos de boss, permitindo você lutar sozinho ou chamar um amigo ou um NPC para te ajudar. Ele permite invadir outros jogadores, ser invadido também e ter uma comunidade bem ativa atualmente. E cada vez que o jogador morre, ele se torna um morto-vivo e quanto mais morre, mais feio fica. Mas calma, você pode usar as humanidades para voltar ao normal, mas cuidado porque elas são bem escassas. No final, você pode escolher entre sacrificar a si mesmo para reacender a chama primordial e restaurar o mundo ou absorver as chamas e se tornar um Dark Lorde e dominar o mundo. Agora, Dark Souls 2, que é amado por uns, odiado por outros, ele não continua a história do 1, mas a sua própria história se passa em outra linha do tempo e você é um amaldiçoado em busca da resposta e você se encontra em Dangleic, um reino arruinado pela guerra contra os gigantes. Você começa num altar sem nenhuma informação, mais uma vez, e você se depara com um único caminho, atravessando uma ponte e encontra uma árvore habilitada por anciãs, que te dá um pouco de informação, agora sem mais spoilers. O Dark Souls 2 é considerado o mais fácil dos três e, apesar das suas punições por morte ser mais rígida, assim como no 1, se você morre, você perde todas as souls e agora, ao morrer, você também perde uma porcentagem de vida que não restaura ao resgatar lá as bolhas de sangue, só restaura com um item específico que resgata a sua humanidade. Ele implementa o famoso Pole Stand, onde você pode equipar duas armas do mesmo estilo com atributos certos, você pode usar elas pra bater ao mesmo tempo, implementando uma variedade muito maior de possibilidades. O Dark Souls 2 tem uma variedade bem grande de chefes, alguns são bem memoráveis e outros são bem genéricos, e o que ele mais peca é na tentativa de quantidade e não qualidade. Então, bora lá fechar com chave de ouro a trilogia e falar de Dark Souls 3, que se passa anos depois do primeiro, onde um ciclo está sendo encerrado. Quando o escolhido erra em reacender as chamas primordiais, e os quatro últimos que se sacrificaram pra reacendê-las são reanimados como Lord of Sindles e se recusam a acendê-las novamente, então você se levanta do seu túmulo, como sempre, sem informação nenhuma pra onde ir, e você só tem uma opção, seguir em frente. O Dark Souls 3, sendo o último jogo da trilogia, ele é bem semelhante ao primeiro, e traz uma história que acontece ali muitos anos depois desse primeiro jogo, em um mundo totalmente devastado pela escuridão, e você percebe os cenários pós-guerra ali do primeiro Dark Souls, que estão totalmente destruídos nessa versão. O Dark Souls 3 não tem aquele power stand apresentado no 2, mas ele se iguala ao 1 em dificuldade, e com um cenário bem desenvolvido, assim como os seus antecessores, a sua história está oculta entre diálogos com NPCs e descrições de itens também. E na versão 3 estão de volta os finais diversos, e as suas ações afetam bem mais o mundo que está à sua volta, podendo tanto reacender as chamas, como dominá-la, e ao todo temos 6 possíveis finais diferentes. As batalhas contra os boss são bem mais difíceis, e todas as lutas são memoráveis. No ano de 2018, foi lançado a remasterização do primeiro Dark Souls, e todos juntos, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, e o Dark Souls Remastered, alcançaram a marca de 25 milhões de unidades vendidas, contando as mídias físicas enviadas para as lojas e também as vendas digitais.